Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos, deixem seu like, comentem, compartilhem, mais um vídeo do canal, agradeço a todos vocês, a toda a galera em geral, todos meus amigos, meus amigos, e a gente só quer agradecer a todos, primeiramente, sempre vocês, que estão acompanhando aí nossos vídeos, nossos trabalhos, dando a posta, agradeço para ação, e é isso aí, a gente tem que agradecer a cada um de vocês, que está sempre com vocês, que estão comentando, 100% do aí em aí, do rádio, e está ambicionado, sendo um no canal, sejam bem-vindos, agradeço a todos vocês, se assiste o nosso vídeo, não é inscrito ainda, se estenda essa posta, acho que o que a gente desce com mais um canal, estamos incentivando a gente, a gente está gravando, para dar uma vez mais vídeo, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. . . . . das abenheiras, no problema que a gente desce com mais uma briga, não se apresentam, não é inscrito, não se apresentam. . . . . Todos os amigos da Zulívia, eu quero agradecer a cada um de vocês. Como vocês estão, beleza? Vou apertar um... E aí? Não passa direto, porque não entra aqui, né? Isso aqui é muito... Não é do pé, não. Pode ver a compressa, né? É isso. E aí, aqui. Tá chegando lá pra frente. Tá chegando lá. Aí, pra nós. Tá chegando lá pra frente. Tá me agrada aí. Depois damos aí. Tá me agrada. Tá me agrada. Tá me agrada. Vamos sempre ir pra nós o ventinho aí. Gravando. Tudo certo. Eu já tô pra na frente. Tá me agrada. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.